Ei jovens, vocês que estão aí do outro lado Jesus ama vocês Independente de quem vocês são A Bíblia nos fala De muitos contextos Onde pessoas Elas estavam em situações irreversíveis Situações difíceis na sua vida Mas Deus provou Deus se revelou Com uma esperança viva Deus se revela hoje para você Com uma esperança viva para você Deus hoje nos traz nessa Times Square Para nós declararmos Que Jesus Cristo É a esperança viva É tudo o que nós precisamos A Bíblia nos fala de muitas situações Onde havia acabado a esperança Tempos de crise Tempos em que as pessoas procuravam Uma forma de sair de uma situação difícil Não conseguiam E as pessoas tentavam encontrar um jeito Para sair de outra situação Mas eles não conseguiam Mas num certo dia Mas um dia Quem sabe um dia como esse Um dia como hoje Onde as pessoas já não tinham Nenhuma expectativa Onde as pessoas não tinham Nenhuma esperança Assim como hoje Jesus vem se apresentando Jesus vem para você Jesus hoje vem se apresentando para você Jesus está aqui hoje Se revelando para você Com uma esperança viva Nesses dias de crise Nesses dias tão difíceis que temos passado São muitos contextos na Bíblia Sagrada Muitas histórias Muitas histórias na Bíblia E a Bíblia nos fala de pessoas que estavam enfermas E a Bíblia nos fala de pessoas que estavam enfermas Já há muitos anos E por causa disso Certamente Essas pessoas carregavam enfermidade não apenas no físico Mas também no céu emocional Ou seja O céu psicológico estava abalado Mas a Bíblia nos diz Que Jesus passava diante dessas pessoas Se apresentava a elas Como foi o caso em um tanto chamado Bethesda Onde havia um homem que já estava enfermo há tantos anos Jesus se apresenta a ele Como a esperança viva Ele está se apresentando para você hoje Como a esperança viva Quem sabe você hoje está sorrindo aqui Mas ninguém imagina como está dentro de você Mas ele te conhece E por isso ele se apresenta a você hoje E por isso ele se apresenta a você hoje Porque ele conhece o que tem dentro de você Está além desse sorriso Porque ele te conhece a você do interior E ele te conhece a você Porque ele te conhece a você Um certo dia Uma dia A Bíblia diz que havia uma mulher que tinha fluxo de sangue E a Bíblia nos diz que não havia cura Ela já tinha ido a todos os médicos Não havia cura Não havia solução E a Bíblia diz que ela não poderia ser cura As médicas não poderiam curar ela E apesar daquela mulher buscar a cura Apesar disso A situação dela ficava cada vez pior A Bíblia diz que o estado dela era pior cada vez mais Mas um dia como esse Jesus se apresenta Jesus se apresenta Ah, num dia que parecia um dia comum Eu quero dizer pra vocês que hoje não é um dia comum Jesus se apresenta pra você hoje Jesus se apresenta pra você Jesus se apresenta pra você Jesus se apresenta pra você Pra sua vida Jesus teve um milagre pra você Jesus passou Jesus passou E aquela mulher tocou nEle Ela tocou na ola das suas vestes apenas E quando ela tocou na ola das suas vestes Ela sentiu que a doença dela foi curada imediatamente E quando ela o tocou, ela sentiu que a sua doença estava morta imediatamente